Olá, amigos e amigas do Portal Oroz.com.br, você da página do Portal Oroz no Facebook, dos canais 2, no YouTube, Portal Oroz e Josenberg Vieira. Você que me segue lá no Instagram, todo dia tem fotos exclusivas para vocês, tá bom? E você que está com a gente compartilhando nos grupos de WhatsApp, meu muito obrigado. Hoje, quarta-feira, 1º de abril de 2020, e nós estamos aqui no local onde se encontram as réguas do Açú de Oroz. É aqui, deste local, que diariamente o Denox e a Cogé fazem a captação dos números do avanço das águas no Grande Guerreiro Açú de Oroz. E é daqui que a gente começa a passar essas informações para vocês. Essas réguas, várias delas já foram cobertas pelas águas e outras ainda estão na parte de terra que ainda tem para ser cobrida pelas águas do Açú de Oroz, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós estamos vendo agora a régua de número 13. Lá no finalzinho da imagem, a régua 14, que ainda está um pouco fora da água. E aqui na régua 13, dá para a gente ver que ela já cobriu o número 1. Então, assim, o mais importante do que os números é dizer que, graças a Deus, a água está chegando por meio do rio Jaguaribe, aqui no Grande Reservatório do Açú de Oroz. Mas, independente dos números da Cogé, do Denox, quem está certo ou está errado, a certeza é que, graças a Deus, as águas continuam a chegar aqui no Grande Guerreiro Açú de Oroz. E a gente vai começar a trazer aqui as informações do escritório local do Denox, do nosso amigo Raimundo, a quem a gente agradece as informações. Para o Denox, nas últimas 24 horas, o Açú de Oroz aumentou 11 centímetros e está hoje com um aporte positivo de 8 metros mais 9 centímetros. Isso corresponde a 23,42% da sua capacidade. Esse local que vocês estão vendo agora é onde os carros-pipas abastecem seus tanques para levar para outras cidades aqui da nossa região. E a gente está aqui para mostrar para vocês que há ainda uma grande faixa de terra aqui no Açú de Oroz. De acordo com o Denox, falta para sangrar 12 metros mais 53 centímetros. Olha só ainda o tamanho da faixa de terra que tem para ser encoberta. E se Deus quiser, vai ser, vai ser em nome de Jesus, nos próximos dias. Porque nada é impossível para Deus. Nada, nada é impossível para Deus. E aqui a expectativa de quem mora aqui às margens, de quem está aqui diariamente e aguarda com muita ansiedade o aumento das águas do Açú de Oroz, A gente todo dia se apega com Deus, para que esse cenário vá mudando, como vem mudando nos últimos dias. Por isso que a gente faz questão de mostrar detalhadamente essas imagens para vocês. Aqui no Açú de Oroz, cada 24 horas, nos últimos dias, os barcos, canoas e as balsas, elas têm que ser retiradas do local onde se encontravam. Porque o aumento das águas tem feito com que os proprietários façam isso a cada dia. Porque a água vai aumentando e eles têm que fazer essa, puxar as balsas, os barcos e as canoas para a margem do rio aqui do Açú de Oroz. Já estamos em outro ponto aqui e alguém me perguntou esses dias, eu não me lembro qual foi das plataformas, se foi no YouTube ou se foi no Facebook, se foi no site. Não sei, sei que perguntaram assim, Josenberg, a barraca dos guarda-vidas está aí, a barraca dos guarda-vidas já foi mudada de local três vezes nos últimos dias. E essa é a imagem que a gente tem. De acordo ainda com o Denox, a cota de hoje do Açú de Oroz está no 186,99. Olha só que imagem belíssima do nosso grande guerreiro, Açú de Oroz, nesta quarta-feira, 1º de abril. Essa é a cena que a gente tem aqui e a gente está mostrando para vocês. De acordo com a Cogé, de acordo com a Cogé, ontem estavam sangrando aqui no estado do Ceará 33 açudes. Que notícia maravilhosa. 33 açudes sangrando no nosso estado até ontem. Se Deus quiser, este número vai aumentar. Vai aumentar. E de acordo com a FUNSEME, este mês de março, que acabou, né? É o segundo mais chuvoso dos últimos 33 anos. Olha só que notícia maravilhosa. O mês de março, ele terminou com 272,9 milímetros acumulados. Só ficou atrás do ano de 2008, no mesmo período que março daquela época, daquele ano, as chuvas numeraram 332,5 milímetros. Oh, que notícia maravilhosa. Agora vamos trazer informações agora, os números da Cogé. Cogé. Agradeceu a Natarino Torres, gerente da Cogé Iguatu, que nos passa as informações. De acordo com a Cogé, esses números hoje do Açú de Oroz, de 1º de abril, aumentou 14 centímetros, num total de 7,99 metros de aporte positivo e está com 16,60%. E a cota, 187,04%. Ah, Jorzenberg, por que tem diferença nos números da Cogé e do Denox? No programa deste dia 31, terça-feira, portanto, ontem, no finalzinho do programa, eu expliquei o porquê da diferença dos números entre Cogé, que é um órgão estadual, e o Denox, que é um órgão federal, porque eles usam uma batimetria diferente uma da outra, tá bom? Então vai lá, está bem explicadozinho, dá para você conferir bem direitinho lá e entender melhor o porquê desses números diferentes, tá bom? Então, todo dia, segunda a sexta, meio-dia, tem o programa Hora da Notícia e a gente atualiza os números dos principais reservatórios do nosso Ceará, tá bom? Então, por aqui, se você ainda não segue a gente, siga, curte e compartilhe o portal Oroz em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, chama todo mundo. A gente está agora prestes a bater a meta de 60 mil seguidores lá na página do Facebook. Conto com cada um de vocês, deixa seu recado nos canais do YouTube, nas nossas plataformas e diz o seu nome, quem é você e de onde você está falando, porque é para a gente poder interagir melhor, tá bom? Então, essas são as informações. Compartilha muito esse vídeo do grande guerreiro Açú de Oroz, tá bom? Um bordão que pegou aí na boca do povo, mais um. Obrigado, meu povo, aqui o sucesso é cada um de vocês. Tchau, tchau!